A Escola do Legislativo da LESC, em parceria com a Comissão do Meio Ambiente da Câmara Municipal de Florianópolis, promoveu nesta quinta-feira, 29, o Seminário de Educação Ambiental. Sustentabilidade e Economia Verde e Educação Ambiental foram um dos temas das seis palestras ofertadas. Eventos como esse que discutem sustentabilidade, discutem novos modelos de sustentabilidade, de preservação do meio ambiente, do equilíbrio entre a preservação e a necessidade também do desenvolvimento econômico, sempre são extremamente importantes. E esse que foi proposto pela Câmara de Vereadores é, sem dúvida nenhuma, um marco também nessa parceria entre a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, a Escola do Legislativo, na promoção de eventos e debates como esses, pensando na educação. A capacitação tem o objetivo de promover o intercâmbio educacional e compartilhar experiências entre representantes das áreas de sustentabilidade, infraestrutura e urbanismo. A educação ambiental nunca esteve tão em alto esse tema e a cidade de Florianópolis não pode se furtar a este assunto. Inclusive, nós estamos propondo na Casa Legislativa que esta matéria seja mais discutida em salas de aula e a Casa Legislativa de Florianópolis, sendo a nossa cidade com a sua natureza tão exuberante, a flora e a fauna tão rica, uma cidade conhecida por tudo isso em todo o Brasil, nós precisamos sim cuidar do meio ambiente.